Este ano, a cidade de Niterói foi escolhida para receber o Encontro Nacional de Culturas e Periferias. Já na abertura, o evento mostrou sua potência. Autoridades do governo federal e municipal, parlamentares e integrantes da sociedade civil se uniram para discutir políticas públicas para o setor. Estamos vivendo esse momento agora de reconstrução do Ministério da Cultura, da reconstrução dos ativos culturais, porque ficou um buraco na descontinuidade das políticas para o setor cultural brasileiro. E isso nos custou atraso, nos custou atraso para as políticas da cultura digital, para essa nova juventude que está aí. Que Gilberto Gil já falava sobre isso em 2003. O Brasil era um dos países mais avançados nessa discussão internacionalmente. A ministra também reforçou a relevância da cultura para a economia do país. E foi lançado ontem Brasil Criativo. Nós vamos ativar, vamos organizar a economia criativa das indústrias culturais nesse país. Porque eu, como artista, sei o valor disso. Porque mudou minha vida, da minha família inteira e de todos nós que sobrevivemos de arte e de cultura nesse país. Precisamos dessa política. Não é uma ideia nossa, é uma necessidade do setor. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falou da retomada nas políticas públicas para o setor no atual governo e do compromisso com a ampliação do acesso à cultura. Um novo marco regulatório do desenvolvimento à cultura que facilita a execução dos recursos que uma organização, um coletivo cultural, às vezes um grupo que tem ali na periferia que tem dificuldade de pegar o recurso do poder público municipal, direto do governo federal e executar esse recurso por todas as regras que existiam. Um novo marco regulatório do desenvolvimento à cultura, você adapta a regra a essa realidade da periferia. Segundo o fato de, na lei Aldir Blanc, estabelecer que no mínimo 20% dos recursos editais sejam para a cultura periférica. Então, é mais um passo dado pelo presidente Lula nessa parceria com os municípios, os recursos chegarem mais rápido à cultura. A segunda mesa do encontro debateu sobre periferias, memória, patrimônio e o direito à cultura. Rafa Rafuage, do Museu do Hip Hop, no Rio Grande do Sul, falou da necessidade de conhecer as periferias e favelas para pensar as políticas públicas de cultura. Não existe pensar política pública sem que o pé pise e a cabeça esteja em sintonia com onde o pé está pisando, tá ligado? Não existe política pública que seja viável de fácil implementação assim. Já Ana Luíza, do galpão Bela Maré, lembrou do compromisso em salvaguardar as memórias e sentimentos vivos das periferias. Ali é um lugar de casa e de polo, porque a gente se reconhece e se entende, né? Então, os territórios e as pessoas faveladas e periféricas, elas se entendem pelas suas tecnologias, né? São tecnologias altamente sofisticadas, principalmente a tecnologia da realidade. A gente se olha, a gente se conhece e da forma como a gente vai conversando e a gente vai trocando informações sobre as nossas memórias, as nossas histórias, a gente vai criando ali uma teia que é uma teia que salvaguarda dessas memórias. Durante o evento, foi assinado o termo de homologação da reforma do cinema Icaraí, da criação do VLT no município, que ligará a zona norte da cidade ao centro, e a renovação da frota com a aquisição de ônibus elétricos. E claro, como bom evento da cultura, o primeiro dia finalizou com muita música. E aí E aí